Caralho mano, mano do céu, mano Meu... Foi o cara aqui que te matou? Eu te odeio e o Knight 907, pedido É os cara, ó mano, é aquele smear, ó o Crawler, vou te dar ban, seu filha de uma puta Quebra ele, mata ele Ele tá em cima Deixa eu ver se é o Dudo Crawler Vou dar ban, se é o Dudo, vou dar ban Vou dar ban, valeu Crawler, tamo junto Caralho mano, piroqueta do cara Cara doente mano Tô da hora